E aí galera do Loutor do Vale Estamos aqui agora com mais um vídeo aqui agora Vamos dar também aqui, olha aí Um sete da manhã Pra gravar mais um vídeo aqui Não posso falar muito alto aqui Tem muita gente dormindo aqui, entendeu? Vamos gravar agora o Lendas do Sertão E vamos atrás de uma lenda agora Que tem um lobisomem andando aqui Vamos ver ele hoje Vamos dar até mais tarde Nós também vamos ali na casa abandonada É, vamos dar uma rodada aqui até mais tarde Perto ali, dá Não se esqueça de deixar aquele like Deixar aquele like E se inscrever no canal, beleza? É nóis Vamos lá Partiu Bora galera, vamos deixar a barra pra ajudar Agora estamos aqui na semana Caçou pra ali também, ó Caçou tão latindo, entendeu? É não, Ferreirão? É, vamos ver aí Mas como minha avó falou Eu perguntei muito a ela, tá ligado? Porque ela falou que qualquer outro cara Vai ter que se esconder pra aparecer, pô Mas vamos olhar agora pra ali Por viagem ali Deixa a turma aí, tá ligado? Deixa entrar embaixo Eu tô acabando aqui também Acabou que não tem ninguém na rua, velho Vocês que nós tomando aqui, velho Um e pouca da manhã Não tem pra ninguém Pra qualquer zona o cabra fica muito doido E aí, velho E aí, maluco O que você acha que muita pessoa anda aqui, pô? O cara fica muito arrompiado Olha a rua aí, né? Olha aqui, enfiado E aí, velho E aí, velho E aí, velho E aí, velho Eu tenho que entrar muitas vezes por aqui Escutaram o que você não fez Vamos passando Tô vindo até de jeito, conversando por perto Se escutaram? Vamos descer mais por aqui Quer descer mais por aqui? Vamos, vamos, vamos Vamos entrando Vamos embora Vamos ver a marida Vai, vai Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aqui, vamos ver Aqui é Não limpa, meu irmão Entendeu? Olha 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 Aqui está Olha 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 Aí Olha É um porco, velho. Rápido, velho. Doido, quase. Viaje, velho. Fica ligado nessa porra aí, velho. Clarinha nele, Matheus. Tá pegando não na cama. Tá escutando? Não, não está escutando, velho. Vem, vem. Não, não está escutando. Clarinha, não está escutando. Clarinha lá, Matheus. Vem. Não, Matheus. Não está escutando. Vem lá, Matheus. Não, não está escutando. Deixa eu ver lá. Aqui, aqui, aqui. Acabou. Acabou. Acho que, meu pai... Tchau, tchau, tchau